Quero agradecer aqui ao grupo de vereadores da oposição, que humildemente, após ouvir a comunidade de Tibiras sobre o nosso perfil, sobre a nossa expectativa de nós termos um nome na pré-candidatura para que nós possamos disputar as eleições municipais, o grupo se reuniu e preferencialmente me indicou o meu nome, para que nós definimos. Hoje o grupo de oposição de Tibiras, os seis vereadores indicaram o meu nome para que eu possa concorrer com uma pré-candidatura inicialmente. Esse é o primeiro passo a qual nós estaremos aqui a conversar com toda a comunidade de Tibiras futuramente, fazer um lançamento oficial de acordo com o que a legislação nos permite e creio que hoje eu fui escolhido por ser essa pessoa de acordo com as minhas características. Eu me encontro hoje com uma pessoa bastante preparada, devido ao meu passado político, sou de família humilde, eu já passei por três oportunidades aqui na presidência da Câmara. Nessa passagem eu posso me orgulhar que eu tenho o meu nome limpo dentro da política brasileira, eu sou um peixe limpa, por isso eu tenho as características em que eu possa estar fazendo um lançamento com o meu nome para que o povo de Tibiras possa me analisar, me autoavaliar. Eu jamais eu queria enfrentar uma parada dessa forma sem uma avaliação popular. Então eu me encontro hoje preparado moralmente, uma pessoa dentro do município de Tibiras onde eu possa estar levando propostas futuramente para que a gente possa tirar o nosso município da situação que se encontra. Conheço bastante a realidade do município de Tibiras. Estatisticamente, agora eu ouvi uma reportagem recentemente do deputado César Pires, onde apenas 6% dos ex-presidentes de Câmara dentro de 217 municípios do Maranhão, apenas 6% estão elegíveis. Então você vê hoje um vereador de Tibiras com seis mandatos de presidente da Câmara, estar elegível é uma vitória, é um orgulho para mim. E eu estou preparado, conto com o apoio de toda a comunidade de Tibirinhas, daqueles que querem uma transformação, aqueles que querem uma mudança, aqueles que desejam uma expectativa de mudança no nosso município, um novo modelo de gestão.